Pessoal, essa notícia é muito engraçada. Vamos falar sobre a decisão judicial no Rio, que obriga a CBF a explicar por que não usa camisa 24 na seleção. Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu aqui na coluna do Anselmo Góes, lá do Globo, que a justiça dá 48 horas para a CBF explicar por que a seleção brasileira não usa o número 24. E nesse caso aqui, diferente daqueles casos que eu falei de vocês da STF, em que a ministra Carmen Lúcia, na verdade, estava pedindo só a visão da outra parte sobre um caso, aqui não, aqui foi uma decisão no processo mesmo, já foi uma decisão. Essa aqui, de fato, foi uma visão já do juiz querendo saber a posição da CBF sobre esse assunto de forma mais séria, realmente, ele instituiu até multa no caso. Então, as perguntas que a CBF terá que responder são essas aqui. A não inclusão do número 24 no uniforme oficial das competições constitui uma política deliberada da interpelada? Ou seja, a CBF proíbe alguém de usar a camisa 24 por algum motivo? Tem uma política para isso e coisa e tal? É a coisa mais idiota do mundo. Gente, olha só, eu não sou nenhum especialista nisso daqui, eu não falo pela CBF. A CBF vai responder isso aqui da forma dela. Mas olha só, do que eu sei de futebol, tipicamente, o jogador escolhe a camisa, escolhe o número. Então, nenhum jogador escolheu, por acaso, o número. Existem infinitos números inteiros, o jogador pode escolher qualquer um deles, por acaso, não escolheram o 24. Não tem nada de mais isso daí. Agora, aí você pode falar assim, por que não tem nenhum número 24 na camisa da seleção brasileira? É lógico que eles estão querendo fazer ligação aqui com aquela questão do jogo do bicho. Vocês sabem, né? No jogo do bicho, o número 24 é o veado. E veado tem, entre outras conotações aí na cultura popular, é uma forma de se hostilizar homossexuais, gays e coisa e tal. Uma forma depreciativa de se chamar pessoas homossexuais e coisa e tal. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é, por que a CBF não tem camisa 24? A CBF vai falar que é porque os jogadores escolhem e nenhum escolheu o 24. E daí, o que eles vão pedir depois disso? Vão querer obrigar o jogador a escolher a camisa 24? Qual jogador vai ser obrigado a usar a camisa 24? Por que fazer caso disso? E é lógico que as outras seleções não têm este problema, porque as outras seleções, o 24 nessas outras seleções, não tem nenhum significado externo a isso daí. É um número como o outro qualquer, né? É só que no Brasil, que nem inventou essa história maluca, que não tem lógica nenhuma, e fica com isso daí. Estão colocando aqui qual o departamento dentro da CBF que é responsável pela deliberação dos números. Gente, não tem isso. O número é aleatório. Os jogadores escolhem os números. Não tem essa. Não tem departamento que escolhe o número do jogador. Que doideira é essa? Não tem lógica nenhuma. Existe alguma orientação da FIFA ou da Comembol sobre registro? No final das contas, vai dizer que o pessoal não usa porque não quer usar. Prefere escolher outros números. Tem um monte de gente que usa número alto, 33, 39, não sei o que lá. Cada jogador gosta de usar o seu. Ou seja, estão fazendo um caso enorme aqui. Eu entendi o que eles querem fazer. Eles querem chegar em dizer, expor que existe uma cultura de homofobia com relação ao número 24 no Brasil e não sei o que lá. Enfim, mas o que a CBF tem a ver com isso? Realmente existe essa coisa na cultura brasileira de associar o número 24 de uma forma jocosa, de uma forma desrespeitosa de se referir a um homossexual. Mas é uma coisa da cultura brasileira. Não tem nada a ver com a seleção brasileira em si. Pelo que eu entendi aqui, eu fui lá no tribunal para ver aqui o caso, abri aqui o processo para ver essa decisão do juiz aqui. E, na verdade, acho que a decisão está aqui. Está aqui a decisão. E, na verdade, tem um monte de coisa aqui. Não é só isso aí. Ele fala também que a parte autora, aquela associação, ela não colocou os dados que comprovem a hipossuficiência econômica, ou seja, para ele requerir a gratuidade de justiça e coisa tal. Pediu para emendar algumas coisas na petição. Tinha algumas coisas erradas na petição. Isso é normal, faz parte. O processo sempre tem essas coisas todas. E colocou aqui que não, que o problema é a Copa América, não sei o que lá. E como a Copa América já vai acabar, então tem urgência pela Copa América. E daí que exigiu a pergunta, aquelas perguntas para a CBF rápidas para tomar a decisão antes do fim da Copa América. Que, sinceramente, eu ainda não sei qual é a importância disso daí em termos... De novo, o cara quer fazer um caso em cima do preconceito que existe contra o número 24 aqui no Brasil e derivado do preconceito contra homossexuais. Eu entendo que isso é um problema. Isso é um problema realmente. Isso existe na cultura brasileira. O que a Comembol, a seleção brasileira, a CBF, tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente sem sentido. E aí está falando aqui... Aí ele coloca aquela parte que falou da luta da comunidade LGBTQIA+, pelo reconhecimento da discriminação contra seus membros e não sei o que lá, e coisa e tal. E aí pediu que passe-se a apreciação da liminar, considerando os pressupostos da medida liminar perteada, ele definiu a liminar para que a requerida responda as cinco questões no prazo de 48 horas, sob pena de não o fazendo, incidir em multa diária, a qual incidirá pelo prazo de 30 dias, podendo ser renovada ou majorada. Então, de fato, aqui foi uma decisão do juiz, não foi uma coisa preliminar, como é nos casos lá da Carmen Lúcia e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que, meu amigo, não quer dizer nada. A CBF vai explicar isso aqui de forma muito simples. Não tem nenhum departamento que defina regra, não tem regra nenhuma. Os jogadores são livres, desde que não escolham o mesmo número, cada jogador escolhe o número que quiser, desde que não tenha dois jogadores com o mesmo número. Então, no final das contas, meu amigo, não tem lógica nenhuma isso daí. Ah, mas então por que nenhum jogador escolheu a 24? Não sei, pô, nenhum escolheu. E aí, qual o problema disso? Nenhum escolheu também a 329. Poderia ter escolhido 329. Nenhum escolheu. Enfim, eu entendo o que o pessoal está querendo falar, no final das contas, sobre o preconceito, sobre o uso na cultura brasileira desses, digamos, indicativos pejorativos ligados à homossexualidade, que coisa e tal, é um negócio que é realmente uma coisa que existe na nossa sociedade, mas o fato é que eu não vejo como a CBF tem a ver com isso. Me parece que foi mais uma ação também para tentar brigar com a CBF por conta da Copa América, aquela confusão toda que a Rede Globo entrou, os partidos de esquerda entraram contra a Copa América e coisa e tal. Enfim, uma besteira sem tamanho. Aliás, é uma curiosidade que eu tenho, né? Aqui o pessoal da Globo está falando muito sobre a CBF não usar o número 24 na Copa América. A CBF usa o número 24 nas eliminatórias para a Copa do Mundo? Os times de futebol, quantos times de futebol usam a camisa 24 por aí nas competições, né? Enfim, é aquele negócio que é uma besteira completa, mas enfim, vamos ver o que vai dar isso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.